Obrigado. Eu nasci bem rapidamente, especialmente no mundo. Há uns quatro dias atrás, caralho, eu vou começar. Eu tenho um parceiraço, que eu costumo falar que é poeta nas horas vagas, mas quem me dá atenção? Um paulista chamado Marcos Oliveira Crisco. O cara que ele faz assim, Marcos, mas foi bem legal. Essa música é muito, mesmo de forma bem amadora, tipo, rapazinha ainda, o famoso Paz de Verão. E o cara postou no seu Facebook, que podem pesquisar também. Marcos Oliveira Crisco. Um poema que é totalmente atual, principalmente a ligeração, mas quem está morando em São Paulo, Brasil. Porque a coisa está complicada, né? Eu costumo falar que o Brasil já tem um sistema de saúde e uma miséria na boca do mundo. Mas... A música é esse samba... Vou verificar... Que é o Sol hoje que fez a música, ela se filha, não é feio mesmo. Se samba Silêncio é o Babilônia. A letra Giro, a música é a música, ela se filha, não é feio mesmo. A letra Giro, a música é a música, ela se filha, não é feio mesmo. Se a música é a música, ela se filha, não é feio mesmo. Se a música é a música. Mogiando para aprender, eu só vou conversar por ler, porque é assim que ditchá-los. Já não tem mais Toda aquela alegria Nas curvas Eu já não vejo Mais canto Sorrisos Babilônia Agora já não é Mais um paraíso Babilônia Sufoca O seu grito De dor O silêncio De uma tarde Do como O silêncio Que tomou Conta do dar Nas portas Da cidade Há tantos avisões Não ante Ver as ruas São tantos Os perigos Mas guardo Seus segredos Quando você Quiser Quiser Falar Comigo Eu já não posso Mais Ainda por aí A lua já foi E agora E agora Um novo dia As ruas Da cidade Já não são mais As mesmas E as nossas vidas Mas parecem Agora Roteiro De cinema O que Quiser O que De cinema O que O que De cinema Babilô Babilônia Babilônia Coração Não é Mais O imenso Paraíso Babilônia Babilônia Sufoca O seu Grito De dor No silêncio Tuma Cade Doutor No silêncio Deste Que tomou Contar Outro lugar Nas Portas Da Cidade Há Cantos Cantos Abissões Não Ande Peras Rua São Cantos Suspiridos Mas Vale Seus Segredos Quando Você Quisera Parar Comigo Eu Já Não Posso Mais Cantar Por Aí A Lua Já Foi Embora E Agora Há Um Novo Dia As Rua Da Cidade Já Não São Mares As Nossas Vigas Mas Parecem Um Roteiro Um Filme De Sa Fai Mas Parecem Um Roteiro Filme E As Nossas Vidas T 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 E as nossas vidas são E eu sou igual E as nossas vidas E as nossas vidas